Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Aqui é o Alessandro e a Patrícia do Apiara e Melitonário Abelha de Flor Abrindo aqui mais uma caixa Elas comeram um pouco da farinha Proteica Esse aqui é um enxame Filha De uma divisão Própolis vermelho Aparentemente bastante abelha, né Alessandro? Parece que sim, aumentou bem Fazer uma limpezinha aqui Fazer uma limpeza para ajudar Elas a manter a casa organizada Fazer uma geralzinha, né Patrícia? É, uma limpeza na casa Ajudar elas A manter a casa limpa Ela está agitada Estou achando que ela tem mel para estar agitada Eu não, quem está mexendo é o seu Eu só estou filmando Você aqui é o culpado Né pessoal? Aí começou a puxar Aqui também Aqui nós vamos ter cheque para puxar um pouquinho mais Na alimentação Nossa Olha o outro lado Para você ver que lindo Aqui vai ser outro enxame Se Deus quiser Vai estar top na hora da florada Passar esse inverno alimentando Criando abelha Olha a postura do outro lado Cheio de postura O vinho Larva Vira do outro lado Para você ver As crias Outro lado Com uma coroa de mel Não tem tanta abelha Mas elas ainda estão nascendo É Foi uma divisão Enxame novinha ainda Divisãozinha nova Tem vídeo no canal dela aí também Pólen Esse é um quadro Logo logo nós vamos ter que trocar também Apesar que ele está meio a boca ainda Ele ainda não está tão feio Olha Ah, esse está bonito Olha Pura postura Tem bastante abelha Vai nascer bastante abelha aqui ainda Beleza Aqui eu não vou mexer mais não Está bom Já vimos, né? Já vimos tudo o que precisávamos Postura Ovinho Larva Alimentação Pólen Cria Está puxando aqui também Olha Show de bola Isso é bom Está sobrando xarope, né? Hum, depende Tem que olhar essa outra aqui Tem mais um lado resgate ainda Para ver, né? Aquela que a gente pôs o sobraninho Vou colocar um pouquinho só Vai ficar bem filé aqui nesse chão Está bom, né amor? Bote pôr mais um pouco Aí está bom É que ela tem bastante alimentação Seria mais para incentivar ela a puxar a cera, né? E essa E essa O que nós fizemos aqui é para puxar a cera, né? Exato Qual que é a medida mesmo? A proporção para puxar a cera É um de açúcar para um cento e vinte e cinco de água Olha aí, pessoal Tem bastante abelha até, ó O chame médio aí parece, né? Médio para grande Ah, eu já consideraria ele grande Tem bastante abelha, sim Por ser uma divisão Ele está perfeito Muito bom Elas estão saindo Estão as abelhas graúdas Por isso que é bom trocar a cera, gente Os albelos ficam grandes, né? Nascem umas abelhas graúdas Exato Os albelos velhos, os albelos vão ficando pequenininhos Porque elas vão copulizando quando nasce abelha Fazendo a sepsia, a limpeza, né? Aí vai diminuindo o tamanho das albelhas E vai diminuindo o tamanho das abelhas Já vamos partir aqui Quanto menores elas for Menos potencial elas têm para trabalhar Exato Essa daqui agora Vamos ver, essa daqui também é desanuladora Essa foi da divisão Que eu tinha feito os quadros, né? É Tinha dado certo Tinha dado certo, né? Tinha dado certo Aí depois não tinha postura Não tinha rainha Tá beleza, viu? Da última vez que nós viemos Ixi, quase que eu caí aqui Enrosquei o pé no arântico Da última vez que nós viemos Ela estava com... Essa aqui tinha bastante realeira, lembra? Daí nós colocamos mais quadro Foi E ela tinha... Acho que 12 realeiras, se eu não me engano Não, acho que não tinha... Não era 12 não Era menos Bom, era um... Acho que era 10 É, por aí, bastante Aí nós tiramos algumas E deixamos, acho que 4, né? Vamos ver se ela nasceu Porque já faz 15 dias Você quer mudar? Isso Vou tirar esse quadro de cera Nós não colocamos xaropo Porque tinha, né? Mas elas deram uma puxadinha aqui, ó Vou ver aqui Ó, começaram a puxar Começaram a puxar dos dois lados O sol aqui está atrapalhando Eu fazia filmagem Não, mas... Então me perdoem se ficar alguma imagem cortada Porque eu não consigo enxergar O que tem na tela do celular direito Muito mel Muito mel Está cheio de pólen do lado de cá Tem que ver se tem... Opa! Tem postura? Não, espera aí É que há 15 dias atrás A realeira Não tinha ainda não, né? Estava na realeira Não, acho que... Não, então não deu não Eu acho que não Porque depois que ela nasce Espera aí Não, Patrícia Já foi, já, ó Tem postura aí? Sim, ó Tem ovinho aqui em baixo Olha aqui Sim, está com ovinho Está com larva Vamos ver se a gente achou o quadro Que tinha as realeiras Vamos ver, espera aí Deixa eu tirar essa coisinha aqui já Se Deus quiser Nós vamos ter uns enxame top, pessoal Para a próxima florada Se Deus quiser Nossa, deu certo Olha aqui, Patrícia Vamos rolar? Rapaz Olha aí, pessoal Deu certo Perfeito Essa foi uma divisão da Patrícia, pessoal Oh, a minha divisão deu certo Olha aí Eu que escolhi os quadros, hein? Foi mesmo E eu acho que na primeira vez Tinha a realeira Só que eu acho que a hora que ela saiu Para fazer o voo Algum passarinho Alguma coisa Deve ter acontecido Com a... Com a princesa Tem pó Olha, muito mel Bastante mel Muito mel, Patrícia É, então Esse não precisa de alimentação mesmo Senão aí não tem espaço Para a rainha botar, né? Exatamente Apesar que tem dois quadros de cera aí Que elas estão puxando Muito néctar Vamos voltar os quadros aqui na posição que estavam Voltando aqui, pessoal É, aqui nós não vamos colocar Não precisa pôr alimentação Deixar o lado puxado De ir para a rainha Botar Então, por enquanto Tá show Esse chame aqui Tudo perfeito Parecia que eu não vi a abelha entrando E saindo, né, Patrícia? Na hora que a gente chegou Eu ainda falei Ih, tô achando Que esse daqui enxameou Porque não tinha Movimentação de abelha Mas tem bastante abelha sim É que talvez elas estão no campo Né, ainda não tinham botado É, nós não vamos poder colocar nada aqui Só vamos deixar esse bifinho Essa ração Beleza Porque senão não tem Espaço Para a rainha botar, pessoal Se a gente colocar muito xarope Elas puxam a cera E armazenam o xarope Não, e armazena já o xarope Nos favos puxados Já, né? Aí a rainha fica sem espaço Então é isso, pessoal Ó Essa foi uma divisão Que a Patrícia escolheu os quadros Ela que fez Uhul Então, lembrando De primeiro momento Não tinha dado certo Tinha dado certo Tinha realeira Tinha nascido Só que na próxima revisão Que a gente veio para fazer Não tinha postura E a gente não viu rainha De jeito nenhum Aí nós introduzimos Outros quadros, né, Patrícia? Outro quadro com cria Com cria E operculado E com ovinho, né? Foi apenas um quadro Aonde tinha, né? Cria de todos os jeitos Ovinho Larva E operculado Aí ela puxou Se eu não me engano Foram dez realeiras Foi bastante Aí nós deixamos E aí Depois de quinze dias Viemos de novo Fazer a revisão, né? Tiramos E aí está aí a postura Cheio de ovinho Larva Então Patrícia está de parabéns Aí a primeira Divisão de abelha apes Né, Patrícia? É isso aí É vivendo e aprendendo Já posso tocar Um apiário sozinha Será? Posso não Não tenho força nos braços Eu preciso de ajuda Se não fosse a Patrícia Eu não ia conseguir Fazer isso aqui sozinha não Sozinha é difícil, gente Sempre é bom Vir em duas pessoas E a gente é meio sedentário Principalmente eu Meio Lembrando que nós só fazemos Apicultura e meliponicultura Aos finais de semana, né? Só sábado e domingo Exatamente E nós temos outro trabalho aí Trabalhamos de funcionários Somos empregados Trabalho tradicional Isso aí Mais força é o que não falta Graças a Deus Saúde Pessoal, ó Se não é inscrito Se inscreve em nosso canal Dá aquele likezinho Que a Patrícia gosta, né Patrícia? Opa, sempre Olha o meu likezinho aqui Não custa nada Então se você não é inscrito Se inscreva Estamos aí há uns três anos Na apicultura e na meliponicultura Sempre aprendendo Nunca sabemos de tudo Então estamos aí A vida é um eterno aprendizado E a gente fica feliz Em mostrar isso daqui, ó Às vezes Nem sempre é assim Mas a gente Fica feliz de ver isso daqui, ó Falou, galera Pra criar abelha Tem que gostar de abelha, pessoal Mais pelo amor à natureza Temos que unir o útil Ao agradável Olha aí Só os olhos das abelhas Você escuta E os passarinhos Solzinhos Então, pessoal Um grande abraço aí Da Patrícia e do Alessandro Da apiara em meliponária Abelha de flor